As polícias civil e militar de Maraã, no interior do estado, apreenderam um avião de pequeno porte nesta quinta-feira. É do tipo hidroavião e tem capacidade para duas pessoas. Ele foi abandonado em uma área do município, o que chamou a atenção de moradores. Até o fechamento desta edição, a polícia não tinha informações sobre quem é o dono da aeronave. E olha, a botija de gás pode chegar a R$ 80,00 em algumas revendedoras. É devido ao reajuste feito pela Petrobras na segunda-feira. Vanderlei trabalha nessa distribuidora de gás na Zona Leste de Manaus e teme perder o emprego. É que o aumento no preço da botija deve diminuir as vendas. Ah, fica complicado para mim, né? Porque devido a esse aumento, eles vêm cortando os custos. E um desses custos pode ser o meu emprego. Para um pai de família como eu, que depende disso para sustentar, fica bem difícil. Já a Carol e a Silmara, para não ter prejuízo, precisaram diminuir o consumo. Elas são irmãs e há cinco meses montaram o café da manhã. No começo, usavam a botija de 13 quilos e agora usam de 8 quilos. Com esse aumento, acho que a gente vai ter que aumentar realmente o nosso preço e fica muito difícil para a gente. E o gás de cozinha vai ficar mais caro a partir desta quinta-feira. A Petrobras anunciou um reajuste de 8,5% no valor para as distribuidoras. Essa botija de 13 quilos é a mais utilizada pelo consumidor. Antes do reajuste, ela custava, em média, R$ 73. Agora, ela vai chegar aí na sua casa por até R$ 80. É um absurdo, porque a pessoa ganha um salário mínimo. A cesta básica é quase R$ 400. Aí o gás aumenta para R$ 80, não sobra para a pessoa, ainda mais quem tem bastante filhos. Preço final, quem decide, são os donos das distribuidoras. Para nós, revendedor, isso não representa lucratividade nenhuma. Pelo contrário. Nós temos um déficit aí de quase 50% das revendas com problemas financeiros devido a isso. A gente ganha pouco, como é que o gás vai aumentar desse jeito? 22 mil famílias ainda não atualizaram os dados do Bolsa Família. O prazo para o recadastro foi prorrogado até o dia 14 deste mês. A Maria não quis esperar o prazo acabar. Veio logo fazer o recadastro do Bolsa Família. E todo ano tem de cadastrar, daqui eu tirar benefício dos meus filhos. Como um está trabalhando e tem dois que não estão, e a pequena, agora não sei o que eu vou fazer agora, mas vou correr atrás ainda. A Célia quis evitar a confusão das filas. A gente não pode deixar para a última hora. Tem que vir logo para não perder esse benefício, que é muito importante para algumas famílias que estão precisando. Mas elas são exceção. A maioria ainda não se recadastrou. São 22 mil famílias que precisam atualizar os dados para continuar recebendo o benefício. Toda a questão de Bolsa Família deles é bloqueado. E aí depois é cancelado. Se for cancelado, o que ocorre? Ele vai ter que refazer tudo de novo. Então é retrabalho, é a questão de paciência para eles, dificuldade e tudo. E se eles vierem agora fazer o recadastramento, o que ocorre? A gente ajusta as coisas e a coisa acontece a contento. A inclusão de novos beneficiários está suspensa até o dia 14 deste mês. Todas as unidades estão empenhadas no recadastro. Quem for atualizar os dados precisa levar cópia e original do CPF, título de eleitor, documento original com foto, carteira de trabalho de toda a família, certidão de nascimento, comprovante de residência e comprovante de matrícula escolar, no caso de crianças e jovens até 17 anos. A partir de hoje, nós estamos abrindo mais cedo, começamos às 7 horas, para quê? Para que você possa estar aqui mais cedo. Nós estamos aumentando o número de pessoas no guichê para atender melhor. Nós pretendemos atendê-lo da melhor maneira possível, mas você não pode deixar para a última hora. A seguir, Feira de Tecnologia apresenta inovações que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas. É o que você vê depois do intervalo. A seguir, Feira de Tecnologia apresenta inovações que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí